Olá amigos do canal Conexão Direta com a permissão de Deus, vamos começar mais um vídeo no dia de hoje hoje vou ensinar para vocês como consertar lâmpadas de LED, lâmpadas tubular do tipo LED essas aqui parecidas com as antigas lâmpadas fluorescentes né então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar para vocês ok uma dica muito importante, valeu então pessoal, estou aqui com uma lâmpada do tipo tubular, essa é uma lâmpada de LED da marca Eurgin há vários outros tipos de marca desse tipo de lâmpada no mercado são lâmpadas relativamente novas e para quem tem esse tipo de lâmpada em casa sabe que elas dão muito problema elas não problemas na fonte, as vezes queima algum LED ali e fica uma sessão apagada as vezes ficam piscando que é o capacitor que está com problema eu já fiz vídeos sobre isso né, só basta trocar o capacitor e muitas vezes algum LED interno ele acaba ficando com o sol da fria e acaba então pessoal, hoje vou ensinar para vocês como vocês podem reaproveitar duas dessas lâmpadas LED do tipo tubular você pode aproveitar de duas e fazer uma por exemplo, eu estou com uma Eurgin aqui que a fonte a fonte esta boa esse tipo de fonte fornece até 174V contínuos e toda essa tensão ela é distribuída por uma trilha de LEDs ok, se algum desses LEDs falhar toda a lâmpada pode vir apagar ou uma parte ficar apagada ou simplesmente ela ficar piscando ok, neste caso aqui ó, da Eurgin, o problema aconteceu justamente nos LEDs a fonte está boa esse modelo de lâmpada traz os LEDs assim ó, vou falar de uma fita ela é colada aqui dentro essa fita aqui ó, todos os LEDs estão soldados está vendo, eu com muito custo consegui remover então, é praticamente impossível consertar, descobrir qual LED está com defeito já que estava colado dentro do tubo então, o único jeito mesmo foi remover e realmente não tem como aproveitar mais essa fita aqui mas para isso, como eu falei, a gente vai aproveitar uma trilha de LEDs de outra lâmpada a gente vai aproveitar essa aqui não tem mais conserto, ela vai jogar fora a gente vai usar essa outra trilha, que é de um outro fabricante ele já fabrica aqui ó, numa placa de alumínio, né para ajudar a dissipar um pouco o calor é mais fácil de trabalhar tá vendo ó nós vamos colocar essa trilha de LEDs dentro do tubo vamos colar ele para que ele fique no local, para que ele não fique se movimentando e vamos soldar a fonte na trilha e vou mostrar para vocês o resultado do nosso trabalho eu vou fazer o seguinte, vou colocar a lâmpada nesse sentido essa outra extremidade da lâmpada, ela não tem ligação nenhuma certo aqui vocês observem, aqui era colada a fita e nós vamos ter que colocar essa nossa barrinha de LEDs assim ó, vou colar de modo que a luz ela venha nesse sentido, assim ó para frente tá vendo? ó pronto ó, posicionei, só vou deixar uma pontinha para fora para poder soldar então essa pontinha aqui ó, negativo e essa aqui é o positivo pode ver que o fabricante nesse caso aqui a fonte que deu problema, que eu já não tenho mais tinha um conector né ela é bem mais prática para trabalhar no caso aqui eu vou soldar, sem nenhum problema vai dar o mesmo resultado corta fio branco no negativo fio branco no positivo fio branco no positivo fio branco no positivo fio branco no positivo pronto, agora vou colocar e vou fazer um breve teste com vocês não vou cortar o vídeo vou fazer uma ligação rápida aqui para vocês verem olha aí acendeu pessoal, olha lá então pessoal, agora uma vez testado vamos colar vamos colar, é para outra extremidade aqui ó na outra extremidade eu vou fazer o seguinte tentar não girar ela muito assim deixar ela na posição porque ela vai ter que ficar colando eu vou usar uma cola de silicone aqui está a pontinha eu vou colocar silicone bem ali naquela fita branca ou dela cola de fábrica vou colocar ali vou apertar posicionar a fita e apertar e do outro lado também vou fazer isso e deixar ela secando, certo? com as lâmpadas procurem aproveitar o máximo se vocês puderem o meio ambiente agradece nosso bolso também tá ok pessoal obrigado pela audiência de vocês se vocês não são inscritos clique no botão se inscrever-se aqui ajuda muito o canal clique também no sininho para ativar as notificações deixe um like obrigado a todos pela audiência até o próximo vídeo se Deus quiser tchau visite o blog do canal Conexão Direta nele você vai encontrar conteúdo exclusivo assine newsletter deixando seu e-mail para ser notificado toda vez que sair um vídeo novo no canal visite também a página do canal no Facebook curta e compartilhe as postagens com seus amigos e não esqueça de inscrever-se no canal basta rolar para baixo e clicar em inscrever-se na descrição do vídeo eu trago o link das melhores lojas para importação direto da China e aí e aí e aí e aí a Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto